Hoje eu fui te provocar A saudade era demais Embarrado o meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você E o coração está enfermado Com a vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que o seu pensamento, meu amor? Por que? Não diga se te achei tão calor Se o meu beijo é sem sabor Se eu não fui homem pra você Não diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te rolo É pouco pra te conhecer Não diga se te deixei Não diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te procurou É pouco pra te conhecer Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Não diga que tudo não passou de um sonho Obrigado.